E amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário que você estiver assistindo o vídeo aí. Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz de Deus. Espero de coração que sim, viu? Que Deus abençoe e ilumine a sua vida, a sua casa, seu trabalho, seus propósitos, seus desejos possam se tornar realidade em nome de Jesus, viu? Camilinha acabou de ir pra escola, pessoal, agora, viu? Agora é de manhãzinha aqui na roça. E bora pra mais uma rotina nossa aqui. Sejam bem-vindos à nossa casa, viu? Muito obrigado por nos dar licença de estar entrando aí na sua intimidade, na sua telinha, seja lá onde você estiver, na sala, no sofá, né? Com o marido, com a família assistindo o vídeo aí. Sejam muito bem-vindos à nossa casa também, à intimidade do nosso lar, beleza? Bora lá, então. Mais uma manhã bonita aqui na roça. Linda, né? Agora é a época do período da seca. Nem o anúncio no céu pra contar a história, mas faz parte das citações do ano, né, pessoal? Galinhada tá aqui esperando o café da manhã, o almoço, né? A Zaca tá ali, é bem de boa, dando espichada. E eu vou levar vocês ali na Dona Negra. Lulu tá aqui? Fala oi, Lulu. Tudo bem? Ô, Lulu. Tá boa? Quis dar papo pra nós não, gente? Olha que gatinha mais metida. Dona Mel tá aqui. Tá igual pimenta, né, Mel? Só curtindo. É? É, meu. Oi, gente. É, meu bem. Fala oi pro pessoal de casa. Hã? Tá até gemendo o dengue dela, pessoal. Tem uma franga aqui só pra sujar. Gatinha branca tá ali também de boa. Ó. Ó as rosas do deserto da negra, gente. Mas que coisa, que bicho que tá bonito. Só fazendo sucesso. Vamos aqui, que ela tá passando um cofre pra nós. Dona Negra, bom dia. Bom dia. Você tá joia? Eu tô aqui. Beleza. Também, né? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Então, eu também tô na fungueira, gente. O garganta embaçada. Dizem que eu amei com os colegas dela da escola. Lá tem bastante gripado também, né? Eu tô aqui. Agora essa época fria é complicado, né? É mesmo. O que você tá fazendo pra nós aí? Eu pego aí. É? Esquentar. Tá. Esquentado? Você não gosta de café aquentado? Tá esquentado. Ah, tá. Pra aquecer, né? Tá aí, pessoal. O fogão aqui é padrão, né? Negra de limpeza. Olha só. Spei. Ô, mulher seada, gente. Graças a Deus. E a água tá começando a querer ferver. Demora aí. O que você tem de novidade pra contar pra nós? Dois mil bem de noite. É, tá com a pele bonita, lisinha, né, gente? Bem hidratada. Há, tá com a pele bonita. Gratado de quê? Dormiu bem, hein? É. Tem que pegar sol. Aí, aí. Descansou a cabeça das araras. Não, mas tá aqui mais cedo. Não, mas é poucos, né? Ah, é. Ela não tá ficando aquela... Ela sumiu. Aquela ganguezinha mais não, gente. Não tem nada mais comer nada. É, você acabou com os cocos tudo, tadinho. Ó. Agora é só os passos da fauna aqui normal mesmo, né? Galinha tá ali com as angolinhas. Não sei se vou conseguir pegar. Olha lá. Galinha boba. Hoje as angolinhas tão na horta ali, pequenininha. Não sabia sair. A galinha não vai lá chamar elas, não, nego. É aquela branca? É. Que as pessoas falam, é aquela franga, né? De noite não, de tardezinha. A gente não tá usou. Ela tava longe dessa também. É, tá andando sozinha? Ah, fica o nome do peso. Tadinho, essa tá muito nova. E eu soltei elas, porque o paiol ali, pessoal, é muito frio, sabe? O piso é frio, as parede, então... Essas anas caem as asinhas, querendo adoecer, né? Mas é isso. Só quem for passar o café aqui, eu torno com vocês aí, viu, gente? Ô, bocão! É só a hora do cafezinho. Vai lá, né, nega? Dói. Bonesa, nega, passa aí pra não esquentar do frio. Ô, um cafezinho de manhã cedo tem seu lugar, né, pessoal? Conta aí nos comentários, vocês também são cafezeiros? Pra começar o dia tem que ter um cafezinho, né, nega? Ó, você tem. É. Será que as pessoas que você não beber, a cabeça dói? Dói. É. Ó. Maravilha, galera, ó. Hum. E eu tenho uma mania que eu tô fazendo café, pessoal. Esses últimos dois dias eu fiz pra nega aqui. Quando tá nessa fase aqui, ó, tá passando no... No bule, né, no coador, eu põe lá na chama, no fogão, e deixa dar uma esquentada. Você derramou no fogão? Onde derramou? Onde você faz? Derramou ontem. Ó. Delícia, pessoal. Bom demais. Agora a nega passar o café aí, pessoal. Ó. Ó. Maravilha, gente. Galo cantando, café passando. E o segredo. E o bucha, mano. Bom, aí, nega. Minha hora que é isso. Agora é só o café da manhã, ó. Só o biscoito. Deixa eu voltar esse banco aqui, peraí. Pessoal, aqui tá os biscoitos que a nega fez aqui a dia. Pra quem não acompanhou a receita aí, tá no canal, viu? Alguns vídeos atrás aí. É o biscoito de polvilho. E a bolacha. Olha que maravilha, ó. Que delícia. Oh, meu Deus. Esse biscoito de polvilho, né? Eu a lembra da minha avó. Quando eu ia pra lá, que ela tinha as latas. Colocava nas latas de ilumínio, não era? Antigamente. Então, aquelas latas de tinta. De tinta, né? E chegava lá, ela já arrumava, quentava o leite, fazia o café. Colocava biscoito de polvilho, bolacha. Sempre tinha uns três biscoitos. A avó, a tia Maria, né? Olha, você vê que beleza. Recordação, né, gente? Então, beleza. Bora lá tomar um cafezinho, né, nega? Bora. Sente a experiência aí, pessoal. Oh, maravilha. Daqui a pouco nós torna com vocês aí, pessoal. Agora vai concentrar, né, nega? Ah, agora eu vou. Pessoal, tamo aí de volta. Agora vou lá tratar das galinhas, levar vocês com nós. Nega tá só lhe dar bom dia pros mano, pros irmãos dela e nós já vai agarrar, né, Lulu? Fala oi com o pessoal. Fala. Ô, Lulu. Ô, Lulu. Não, vai ser metidinha essa. Ela falou não, vocês viram não. Né, meu? Ó. Ah, turmada Tudo aí de cartil Diminuiu bem, né, pessoal A frangaiada que nós tinha Mas só porque Nessa época agora as galinhas Costumam o mato dar uma Baixada, o capim E a hora que amanhece o dia já vaza Já lá pra beira da grota, tem muita galinha Botando pra lá, sabe Por isso tá representando bem mais pouco Deixa eu passar a cerca ali Pra mostrar direito pra vocês Ó o quatro dedos aí Ó o que tá Tá bom, né Tá não? Tá bom não? Não é possível Gustavo tá ali também Vem ver Vou romper até aqui na frente Chamar aí vocês aí Né, meu? Hã? Vê Tchê 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 t dá muita bola não, elas não tá aquela, parece que assim, como muito capim, muito bicho, sabe, que elas tão andando mais, né, aí elas não dá muita bola aqui na porta mais não, apavora aí, ó, lá aí faltando garro vermelho, tem três pescoços pelados, só tem um aqui agora, só aquele lá na frente, pessoal, três galos pescoço peléco, ah não, o velho tá ali, pé da nega, ah, o outro tá aí também, esse é o mais novo, mostra o galo aqui, pessoal, né, o moreno não tá aqui, né, moreno, até que essa vaca tá gorda, gente, pelo amor de Deus, você pesa mais de 20 arroba, viu, guerreiro, recomeço, recomeço é o tamanho da mãe dela, filipa, serena, tá, a, a Sasha, guerreiro ontem, é, mas ela encomendou o bezerrinho, pessoal, viu, estrela tá de lá, uai, tá faltando a aurora, Conquista 3, 6 3, 6, 7 Aurora Conquista e outro Qual que é? A Xuxa Aurora Conquista e a Xuxa Já deve estar pastando Fala com o pessoal, as galinhas estão dentro da metade Segurança aí Escota a irmã Aí o pescoço pelado Que está falando com vocês Ah, os ganizés Esse aqui é macho Esse aqui é o pescoço pelado O branco Que branco mais velho Esse galinha quando começou o terreiro Para aquele escrito novo Meu pai vindo a galinha com o nó Pintinho Aí um dos pintinhos Esse frango e esse galo É o pai da maioria desses frangos aí Esse aqui é o barbela Olha o filho do golias Esse pegou o maninho Fica balançando a cabeça Tem nem o mosquito E balançando a cabeça E aí galerinha Dá licença pra nós Aê, obrigado E aí galinha Ela tem uma golinha triste Só ela A mel que toca nela Tá vendo que nem os gansos estão aqui pessoal Enriquecendo o ambiente com barulho deles né negra Tem uns aí que adoram os gansos Tem jeito pessoal Deixa eu pegar o mi aqui e o trato Bora lá dona negra Negra hoje vai tratar da bicharada pra nós pessoal Vamos ver como é que ela vai sair Nota 10 pra ela né A baldada de mi E o fubá com a barração Mais festa Pra baixo lá Se ele ficar contra o vento Aí Chegou a turma da barulho Tá vendo que Invista aqui as galinhadas que nós temos Tá pouco mais da metade aqui ó O resto tá lá pra grota pessoal Desce tudo lá pra baixo Aqui ó Tem uns que tá nem interessados em comer não Mesmo comendo no chão Larga o restinho no fundo Fazer um favor É pra largar hein Arrancou Tem jogando uns montinhos aqui agora Tem que andar no meio É Tem que andar no meio dessas e jogando Ó Galo branco não dá como ficar em pé mais Não Não joga isso pra ramar não Tem que ser os montes Aí ó Tá faltando um gancinho Ah tá lá de dentro Aí pessoal Conseguiu voltar as perninhas Amarramos fita Tá com as pernas abertas né Ó Vou lá caçar o outro Aí tá chegando mais umas angolas Pra trás ali Olha lá Tem angola empuleirada lá Aí não desce pra comer Que eu falei com vocês Aí pode Não Joga ali embaixo Espinto Pode Olha lá vocês lá em cima Olha lá Quatro dedos tá lá também Não quis nem saber de comida Sei não Não sei se agora o free Metabolismo dessas Diminui né Aqui Aí você vê Aqui Não tá metade Das galinhas nossas Toda noite Você tá arrumando um barulheiro Aqui Tipo batendo asa Sabe Aí eu olho ali Nada Eu ligo a lanterna Bato a lanterna Nada Porque né Tá preto Fedido É Vamos ali que vou lá Jogar pros pintinhos Vamos pular um milha Vamos pular um milha Aí num balde só Jogar a ração Isso Aí joga as restas Pros galinhas Pode O gancinho tá ali Do lado de dentro da tela Vamos ver se nós achamos Ficou um gancinho perdido Pessoal E ela Tá aí O verde já tira a fita Deu É amarelinha Tanto que esse gancinho é bonitinho Gente Peraí que a vovó vai tirar a fita Só puxar aqui Só puxar aqui É um puxo do nosso e puxo do outro Na areia Na areia Não é que eu caminhar não Só olha com a terra firme Olha o outro Tá amarrado a fita mesmo Por isso que tá andando Tem que amarrar a fita Nesse aqui Tá andando Ó Sossega É amarrou no pé dele A fita não deixa de lado E as pernas Tá vendo Agora olha o que tá sem a fita Ó E caminho com as pernas abertas Ó Pra pegar a pessoa não Rosa Vai Rosa Já já eu devo pra vocês Vai cuidar de você viu Tá É Traz lá pra não amarrar Nós já mostramos pro pessoal aqui Como é que é Essa galinha tá com 30 pintinhos pessoal Vou colocar comida pra ela ali agora E tem a galinha que tá com as angolinhas também né Quatro dedos Você deixou pra comer aqui Os pintinhos e comeu lá né Quatro dedos É engraçado Ó O outro galo apareceu aqui agora Do pescoço pelado Mas eu tô cismado aqui Muito pouca galinha que vem cá hoje né gente É isso Tem que ficar de olho aí Que Realmente estão no trem de noite Fazendo uns barulhos estranhos É porque dorme muito Tem galinha no chão aqui Sabe A maioria Já tá dormindo lá no pé de manga A maioria né Alguns aqui dormem em cima da casinha ainda Mas Se fosse bicho A mel também Dava sinal né Pode comer Pode comer É pra você mesmo Pode comer Ele não come junto com os galas lá Pessoal Isso que é o Gustavo Antes você comia comigo lá no barracão né Quando eu tirava leite lá Agora Não tá tirando leite Ele vem pra cá comer Tá alto Vou jogar no chão ali Pra você Pera aí Pera só a vovó Chegar ali Tá É Tem muito medo ainda Pra vocês É Negra tá chegando ali Com a fita Nós arrumamos Uma fita crepe Pessoal Os paradrapos É Os paradrapos Vamos arrumar aqui né Vamos dar aí Que eu Tiro primeiro A Afina pra mim Mas Aí Peço atenção nessa fita Não tô olhando a cama Segura Que desenrola Aí pessoal Fala oi com o pessoal de casa Fala oi pessoal Quer me dar nome Eu sou amarelinho Pessoal Qual que é o nome que eu mereço Ó Aquela vez nós ensinamos vocês Quando ele tá com asa de anjo Amarra a asinha aqui Que eles não ficam caídos Vocês viram que funcionou né Agora quando nasce aí Com as perninhas abertas Assim ó Dessa vez Todos eles estavam Você vem Põe a fita aqui Se não colocar de jeito Morre tudo Gente Não consegue salvar eles não Parece que eu tô ruim no rumo aqui É A nega vai ter que pausar aí Pra nós amarrar de dois Gente E aí pessoal Amarra a fita Vai ficar aí uns três dias com isso Só pra firmar a perninha deles Na posição correta Tá vendo No chão liso aqui ó Como Como o pézinho deles é É a nadadeira Aí eles pisam no chão liso E os pés escorregam E essas pernas deles Tá mola ainda né Deixa eu ver a mãe deles Tá lá Rosa Quer ver? Rosa Ô Rosa 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 Eu tô comendo Vem cá Rosa Aqui Rosa Dá uma Rosa Rosa Vem Rosa Ó Ó Ó Dá uma Ó Ó Ó Ó Ó Como foi? No início ele fica desequilibrado Pessoal Mas é só até ele pegar o jeito Ó No início ele fica meio desequilibrado Não sabe como é que vai Tá Ó Não tem que correr nesse vídeo Que não vamos mostrar mesmo Ó lá o outro que tá Aqui Aquela era mais amante Olha o que é essa Numa câmera de perto Pra não fazer nem Ó Ó lá Aquela era mais amante Que essa aqui Ó Olha como é que a fita Já aprendeu a andar com ela Tá vendo? Ia tá gordo Não é Só até ela achar o jeito E pôr ele em pé Eita nóis Vamos só Vou arrumar a fita mais fina Pessoal Pessoal Nós trocamos a fita Colocamos a mão mais fina Tá vendo? Aquela outra peça Tava muito pesada Pra ele Agora é com ele Ele tem que É ele que tem que achar o jeito dele Caminhar, sabe? Olha como é que o outro tem que mirar Opa, opa Foi Que gracinha Tem o quanto? Engraçado Ele é amarelo, né? Eu não tive certeza que é a cor ali não Amarelinha Não, porque Quando nasceu a primeira remessa Nasceu amarelo aí Olha lá, pessoal Viu? Tem um detalhezinho de nada Mudou tudo, né? Vai tratar duas pintinhas Que você vai tratar, né? Olha, ó O que que é uma mãe, ó? Ela tá tirando de dentro do barro E jogando o chão pros pintinhos Chamando eles Tem pintinho dentro do balde Olha lá, ó É tirando de dentro do balde E jogando pra eles, ó Olha lá, ó Nossa, ó Olha lá O pessoal dessa maniqueta 30 Que são na chocadeira Que é dia A galinha que os angolinhos Estão vendo mesmo Eu gosto de jogar aqui Porque Essa galinha choca com os pintinhos Os ganchos baixam nela Quem tem gancho em casa Ele sabe como é que é Aí eu gosto de tratar Até separado, sabe? E eles já chegou Pra comer Ganso E peru Eles tem que ser morando Lá lá no quintal, né, Ney? É Eles tem que estar laranhando mais Olha lá Que galinha Ele entra Aí Se tiver uma galinha choca Gritando Show Pé Eles bate Eles aceitam não Parece que não está todos aqui também Galinha que é zangolinha Estou aqui não Ela estava deitada ali Onde que ela está aí dentro? Ela estava aqui dentro Tula pra fora Vamos ver se ela está Essa zangolinha Vamos voltar aqui um pouquinho Esperar aqui um pouquinho Tem mil sobrando aqui Essas galinhas não querem comer Ó Ela vai comer É Parece que Conversando com o pessoal Parece que é com o frio Metabolismo dessas Fica lento, né, Ney? Vamos chegar pra cá Ver se a galinha Entra lá Queria mostrar vocês Essas zangolinhas comendo As zangolinhas tem 26, pessoal Era 28 Ontem, sem mais Você mesmo achou uma morta Aqui no chão Não sei porquê Por isso que eu estou achando vocês Ó Ela chamando as lá Ó Onde que eu estou achando vocês essa galinha ela era franga é a primeira vez que ela ficou choca já colocou ela com as angolinhas só que ela não é uma boa mãe não ela está dormindo por lá larga as angolinhas estampadas pois é ela não tá boa mãe não tô pensando até em fechada de volta a turma achei melhor distribuir uns bebedouro de água aqui de fora pessoal fala oi pessoal aqui então fala oi fala oi pessoal porque não fala oi hora não não é quieta é luta de mau humor pessoal ó comer sobrou tudo tá tá tudo com toba cheio é o famoso quatro dedos ainda tá miúdo pessoal eu tô apostando que esse frango vai ser um grande galo tá bom ele vai crescer bastante vai cortar e a cor dele é não tem igual né esse aqui é o que livrou da morte e eu cheguei aprender para fazer de domingo a negra viu ele pensa nossa senhora é grande massa só pela crise soltei e foi ficando ficando nele o pintado tá lá em cima da teia pintado o pintado tá lá em cima da teia pintado você falou falou fãsia no brasil tá hoof com barro e a mel que tá querendo bom fala oi pessoal falou oi falou oi é a hora não é saber só de mim a pessoa é o rio que é igual gato é oi O gato tá comendo e miando, né? Diz que... Vocês entenderam o trem, né? Aí, aí. Ó os gancinhos lá. Vamos passar aqui, João. Ó o amarelinho, ó. Não, agora já tá bom, ó. Viu? O outro tá cheio, viu? Tá. Nego, vai lá agarrar, então? Faz não, parece que é... Ó o barbelo. Nossa, achei que ele tava morto. Tá deitado. Passar ali e mostrar o rabo dele pro pessoal, né? Uma bebê do Jesus e o, ó. Ó que frango bonito. Parece ródia, né? Olha. E aí, nós temos umas frangas aqui, sim. Vamos aclusar com esses... Com esses galos vermelhos. Dá uma linhagem bonita, viu, gente? Vou lhe mostrar os... Os frangos pra pessoal. Bem melhor. Mostra o fazão. Ah. Nós dando falta a conquista? Não. Conquista a Xuxa. Conquista a você. E aí, Xuxa. Beleza pura? É, dando falta a nossa vez. É, e a aurora aí? Deu milho dessa vaca. Achei que ela ia parir e me abriu. Novinho, parece que... Quanto põe a barriga é... Dois anos. Amar. Não, acho que ela passou, hein? Aquela estaca lá, ó. Olha onde tá a galinha deitada ali. Ó, você já tá botando? O que foi, galinha? Ó, galinha com o pintinho. Ai, a galinha tava aí, ó. Chocando ali? É. Aqui. Ai, não. Hum, hum. Tava aí, ó. Mas tá uma galinhada aqui em casa com três pintos, com... Bota no mato, pessoal. Você trouxe ela pro limpo, né? Aonde que ela uniu? Aí, a beladinha ali, aqui pra trás. Hã? Desculpa, mãe, se eu tá... Aqui? É. Aí, ó. Não. Só tá aí. Nossa, tem que comer esses ovos na chocadeira. Aqui mesmo. Tem até ovo de angola aqui no meio. Então, goirou tudo. Tudo goirado. Então, ela tá cá. Seis, né? Ela cuida deus. Sai do meio de cabine. Sai, ela já tá cuidando, já, ó. Xuxa, você é mais educado aqui de casa. Fala oi com o pessoal. Fala oi. Fala oi, Xuxa. Fala oi. Fala. Fala. Fala oi. Fala oi. Não, fita se que nem você tá, hein. E o... Esvaziou os peitos, ó. O negócio do Moisés tá mamando nela. Aí começou a encher ovo de novo. Ô, meu Deus. E tem que perder o... Bezerra. Falou aqui, pessoal. Fala oi. Fala oi, pessoal de casa. Fala. Ô, vocês é uma... Mali... Você não caçando, hein? Não, que isso, velho. Vamos mostrar o alfazão. Mel, achou uma outra galinha, Mel. Você viu os pintinhos? Hã? Viu, Mel? A carinha de anjo dela. Ela já sabe que ele tem ovo. Até de oio pra ela comer isso. Já não deu 20 mil, ó. Será? Já tem umas três lá dentro. Tem não. Duas. É, tinha... Acho que tem uns 15 ovo lá naquele ninho. Ó. Separei essa, que é pra não misturar a linhagem. Fazão. Olha o radeiro. Levanta aí, pessoal, pra te ver. Ó o tamanho do radeiro. Acho que nunca teve bonito desse jeito. Né? Um apenas, não tem uns outros mais, né, pessoal? Tá aí, ó. É isso, pessoal. De bicho, por enquanto, é isso. Vou ali começar a minha... Minha tarefa, né, nega? Vou lá começar lá, pra mostrar pra vocês, pessoal. Vou continuar a pintura da casinha ali. Depois ainda tem que tirar aqui os ovos agora cedo. Senão a mel vai lá ainda... Não foi nada? Não. Vai café da manhã com isso. Não tá atrás de nós? Eu vou ajeitar a tinta aqui e volto com vocês aí. Morena, não? Você vai ter que ir lá. Não. Não. Bora, morena. Vamos. Bora. Reda. Vamos. Deixa eu pegar a tinta aí, vamos. Morena, vamos. Vamos. Bora, morena. Gente do céu, mano. Ó o gordurão que ela tá. Por isso que tem que desmamar a vaca pra dar um intervalo, pessoal. De descanso, né? E não sentir. Mas tá bonita demais, ó. Ó o serviço aqui é dia. Deixa eu mudar de câmera aqui pra vocês verem. Ó como é que ficou bom também. Não, ficou branquinho. Ficou branquinho. Ó. Show de bola, não ficou mancha nem nada, tá vendo? Graças a Deus. É isso. Agora partir pra parte fora aqui. Pessoal, tô de sol vendo a tinta aqui. E colocar uma água aqui na lata pra me pegar esse resto do fundo. Acabou que eu comei demais. Ficou meio ralo. É, ficou ralo. Mas aí dá pra aproveitar. Tá bom, vai dar pra pintar tudo aqui. Se Deus quiser. Vai até começar a sujar? Não. Olha só as pernas, já que tá. Você não limpou só as pernas, né? Do que de... É, e suja mesmo. Não vai ficar muito ralo? Não vai ficar muito ralo só a tinta? É. Não tem que fazer barulho lá dentro. Pode ir lá com o Dina. Vou lá ver, gente. Mas acho que é uma galinha em cima da teia. Quer ver? Qual é a galinha ou é um gato? Quer ver? Tem mais que é uma galinha. Quer ver? A galinha. Aham. Aham. Mas acho que ela tá engastalhada. Ela tá botando. Ah, tá. Lá ela. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Não sei aproximar a câmera aqui, mãe. Ela tá em cima da calha ali, ó. Viu? Pode botar aí, galinha. Depois não é tiro o ovo. Uma galinha branca. Tá alinhadinha lá pra botar. Quer ver? Tirar os ovo lá de cima depois. Vai só acabar. Vou lavar o arroz. Aqui a outra com meia tinta, gente. A parede aqui tá meio descascada. A hora que passar a tinta também, ela vai tampar isso aqui tudo. Só lá em cima ali que tá meio, ó. Morena. Canta. Esperar você cantar aí agora, quer ver? Ó. Vai. Responde. O lugar vai ser mole. Aí, ó. Vai, Morena. Tem um rolo novo ali. Cadê ele? Meu bonzelão. Tá acabando o serviço. Ó, viu? Você é pão duro. Não, não é pão duro, não. Quando um rolo de... Esse aqui tá custando, ó. Tá muito usado, ó. Por que eu pintei essa casa inteira e gastei... Gastei três rolos. É porque lá dentro tem que tá três mãos, né, meu amigo? Foi. Gastei três rolos. Mostrando, pessoal, a parede aqui, ó. O jeito que tá. Ah, é. Será que a tinta vai pegando? Não, mas aí pega. Mas se não pegar, é o jeito que ficar. É esse mesmo, só. Mas não vai lixar, não, né? Tem esse negócio. Ah, Daniela tinha que ter lixado, dado massa. É esse jeitinho mesmo. É, desse jeito tá muito bom. É, você desculpa a sinceridade, mas... É, antes a verdade vendida, que é um galopeio de mentira, né? Não adianta ligar a câmera e querer enfeitar, né, Ney? É, eu acho. Tem que ser o que é. Parece que vai arrumar mais água? Não. Ainda tá meio grossa. E aí, por que que não rapa esse... Pois é, o rapa é depois. É, porque tem um restinho lá dentro. Deixa eu usar um restinho aqui pra ver. Experimenta, vê se vai... Ó, mudou um pouco. Mas vai dar outros aspectos, né, Ney? Vai. Do que era aí antes. Ele caminhava? Não, já tá outra coisa, né? Olha lá, vira pro lado da casinha, pro pessoal ver aqui. Que modo são? Galinha desceu. Desceu? Ela tá só caçando, hein? É. Bota ela lá fácil, senão ela é lisa, né? Apesar que lá na outra fase eu não morava, porque aqui tinha água, tinha um galinho que botava lá na... Botava. Na calha, Ney. Fica daqui, daqui, Ney, opa. Pode ir todos vindo aí, pessoal, né? Não, acho que aqui vai... Conta, Antônio, o que que tá acontecendo? Não, acontecendo, tá ficando dando... As acertas dando outra visão, né? Acontece que o meu rosto tá tão duro que ele tá até mancando aqui na parede. Mancando. Acho que eu tô do lado errado de novo. Daqui também, ó. É, tô achando que Deus proporcionou essa oportunidade de nós treinar em duas casas, Ney. A pintura. Hum. A hora que for pintar a nossa, eu mesmo fazer. Será que você vai dar conta? Ah, minha Nossa Senhora. Não tinta a óleo ainda, que é mais difícil. A gente tá fazendo barulho ali, uá, pô. Tem. Uá, fé tão grande em Deus que isso vai acontecer. Também tem. Em nome de Jesus. Porque a pintura lá não ficou ruim. Nenhum lugar, você olha, tem os tri do rolo, né? Não. Nem na outra que o John ajudou a pintar lá, que foi a primeira casa na Morocos, ó. Agora a outra tinta é mais difícil de trabalhar com ela. A qual? Ó, ó. Só que aí, você começar da parede do zero, tem que passar um fundo, né? Aí tem. Pra tinta poder pegar na massa. Desde aquele dia que lá pintou ali dentro, pessoal, tava muito quente lá. Teve uma outra camiseta que eu tava me zoando, que eu tava com a camiseta molhada. E juntou esse conduzinho quente. Três de basilic e o cheio da tinta. E eu tô igual menino. Não tô podendo poeira, tô podendo cheio de tinta. Ai, ai. Essa é gripou. A menininha gripou. Menino, papai. Você vai dar duas mãos aí? Tem, dar duas mãos. Vou dar essa primeira aqui. Vou passar do lado de lá até essa aqui secar. Tanta gente que acompanha nós aí. Eu acho que você tá com o sol gravando, não? Não. O sol tá pegando a câmera, você fica dali ou daqui. Vai daqui do portão, fica comigo, ó. Tantas pessoas aí que acompanham a nós. Desde os mil inscritos, bem do início assim mesmo. E... É até injusto a gente citar, não, que a gente esquece, né? Muitas pessoas. Gente, não. Mas, e... A gente viu as mensagens muito bonitas, o pessoal falando. E eu ainda vou ver vocês comprando o site do Seja. Você já pensou, pessoal, nós comprar uma tainha de terra? Pode ser um pedacinho de toar, né, nego? Pode. Pra nós plantar um pomazinho e falar assim que agora nós vai cuidar pra nós. E o Seja aí nós construindo ela do início. Desde o primeiro buraco ali, marcando o lugar que vai ser a casa. Nós começando do zero. Aí sim, viu? Deus proporciona graça na vida da gente. Todos os dias nós levantamos de manhã cedo. Só o fato da gente estar vivo. E poder louvar a Ele, glorificar tantas bênçãos que Ele faz na vida da gente. Mas vai ser legal demais, viu? O que você acha, né? Vai. Só Deus... Deus que marca as coisas da gente. A gente sabe o que vai ter o futuro. Amém. Deus vê que nós merecemos. Nós vai conseguir, se Deus quiser. Tu acha que até as paredes eu vou levantar? Sabe que eu dou conta? Vai cair em cima de nós, cara. Pega umas aulas com o Fabiano, né, Fabiano? Lá do dia a dia na roça. O Fabiano é negro duro, viu? Eu admiro ele. Pensa com o boquinho que faz de tudo, né? Ele é... Igual bombril. Ele é retireiro. É bombeiro. É pedreiro. É carpinteiro. É mecânico. Faz tudo. Assenta piso. E faz umas carnes lá. Uns churrascos. Tá prometendo a visita a nós. Tem três anos, né, nego? Tem, mas não bem. Mas é enrolado igual fundo também, viu, gente? Vai ser enrolado, tá vendo? Imagina os sapetes deles lá, que o treino é fácil, né, Nenê? Ah, não. Fica. Dá uma boa que vier também. Dá essa pouca tica. Tô com medo da tinta, não dá? Mas tem que comprar mais uma lata. Aí eu não vou comprar mais uma lata. Mais uma latinha, assim. Ela vai romper até a geladeira. Né, frango? Não é só pedir o sessô, hein? Aqui, ó. O Daniel pintou aqui, ó. Passou a primeira mão. Aí, ó. Agora vai pintando a frente ali, ó. Enquanto que seca, ele pintando a frente. Aí depois ele vai vir com a segunda mão aqui, ó. Ó, já deu diferença. No início do vídeo eu mostrei pra vocês ali, que tava sem tinta nenhuma, tá vendo? Já tampou bastante. Ó. Ó. E já é a frente. Ele tá mais curto. É uma diferença grande, viu? Aí eu tô passando outra mão pra fazer três mãos aqui. E acho que duas mãos só vai ficar bom, não. Tá. A massa aqui, futuramente, vai ter que... Quando mexer com massa pra renovar ela, né? Tem. Não vai ser agora também, não. É quando nós for mexer com a massa aí. Nós temos um projetinho de concretar a pó da cozinha. Ui, o que é passar aí? Ah, Angola. Perdido ali sozinho ali, ela. Tá aprendendo a cantar. Vamos lá. Vem bem sozinho ali. Você mostrou aqui dentro o jeito que ficou? Mostrei aqui lá, olha. Agora eu vou matar. Ih, negócio. Vai dar outra mão aí agora? É, a última de mão aqui. Passa, né? Não vai vir nada. Ó. Fica mais branca ainda. Vai. Já puxou pouco, tá na sombra. Agora tá fresco, né? Agora cedo. De tarde puxa demais, porque tá cedo. Agora cedo fica bom, porque tá muito frio. Ó a parede. É, mas tá dando diferença? Tá. Tá. Se secar vai ficar tudo igual, né, Nenê? Se secar fica tudo branco. Fica. Fica. O gato tá no escândalo aí, parece que foi ele que botou. E olha que não foi. Olha o tempo, gente. É só pra acabar de esfriar mesmo. O mar já tá meio ano e nós não sabe o que é frio ainda. Apesar que nessa região aqui eu duvido, nós temos que vestir uma blusa de manhã cedo. É, mas de noite tá usando coberta, né? É, já tem umas hoje que eu não que embrui, né? Eu não sou de embruiar de noite. Então, pra esses buracos aqui, pra ver se guarda, né? Uhum. É, eu tô dando outra diferença. Não vai renovar nada que esse bebedou. A golinha, a cabeça baixa ali hoje, pessoal, é aquela dica que eu dei pra vocês, eu já vou e coloco terra em cima. Porque esfriou, a imunidade das árvores abaixa. Igual a negra falando, ah, de madrugada, de noite, tô fazendo frio. Aí eu gosto de colocar uma tarmicina pra dar uma fortalecida na imunidade dessa. Porque é antibiótico. Se for alguma coisa contagiosa, já seca, né, negra? Seca. Como é que tampa os buracos bem tampados? Não é que eu ia passar massa. É, né? E esse tema é branqueado ou nada? Ah, já branqueou, né? Não tô vendo feio nesse gosto falando. Deu sim. Olha a parte de cá que não passou duas mãos e olha essa aí. E vocês de casa, tá vendo aí, pessoal, tá dando diferença ou não? Nem quantos minutos tá o vídeo? 47. Já? Uhum. Então eu não vou ter que despedir do pessoal. E o pessoal ver o resultado do serviço e depois. Depois. Pessoal, eu vou acabar de pintar aqui, refazer a frente e depois nós volto com vocês no próximo vídeo, viu? Já falou, então. Porque o vídeo já tá muito longo. Vocês já estão cansados de ver nós já. Até amanhã às 13 horas, né, negra? Amanhã. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo carinho aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Até mais, viu? Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho